Enfim, não dava pra sair daqui sem brincar, né? E aí a titia fez bolinhas de papel alumínio Estão se divertindo bastante, né? E aí, garçada, cadê as bolinhas de papel alumínio que a titia fez? Hã? Sumiram com as bolinhas? Vocês sumiram com as bolinhas? Essa aqui é da Felena Hein? Cadê as bolinhas? A titia vai procurar as bolinhas Opa! Opa! Esse é o ratinho que a titia deu de presente Hein? Pinga! Vem brincar, pinga! Hein, pinga? Ih, pinga! Vamos brincar! Ai, que menina linda! Brincou com a bolinha, viu, mamãe? Olha o ratinho! Não, briga não! Briga não! Vamos brincar com o ratinho! Vamos brincar com o ratinho! Olha a pinga, que linda! Pelo menos saiu do esconderijo!